Esmeralda, a certeza de Georgina. José Armando não quer voltar pra Esmeralda. A atitude de José Armando. Simplesmente não quero ver você. Vou me casar com Georgina. Tudo mexendo com Esmeralda. Mas o amor de Álvaro acalenta o seu coração. Não me ama, nem um pouquinho. Esmeralda, daqui a pouco, logo após Tiquititas. E vem aí, gotinha de amor. O Bem de Vida Especial de Natal vai realizar todos os seus sonhos. E você vai poder ter tudo o que sempre quis. Casa com piscina, apartamento na praia, carros, caminhonetes, sítios jet-ski, caminhão, micro-ônibus. E ainda sobra dinheiro pra você guardar. Bem de Vida Especial de Natal. Especial porque realiza todos os seus sonhos. Compre já o seu. Custa só 4 reais. Bem de Vida Especial de Natal. Bem de Vida Especial de Natal. Sucesso! Bem de Vida Especial de Natal. SBT Repórter em Cuba. O repórter Ed Polo mostra a luta de um povo que enfrenta grandes sacrifícios, mas não perde a alegria. As atrações da maior ilha do Caribe que recebe milhares de turistas. Como é feito o melhor charuto do mundo, a avançada medicina cubana e a receita dos famosos drinques. Nesta quinta, depois do Show do Milhão, no SBT Repórter. A Telecena chegou para esquentar ainda mais o seu verão. Sol, mar, calor, praia e Telecena. Um milhão de reais em prêmios. Se você quer sombra e água fresca, Telecena de Verão. Muito mais prêmios, muito mais ganhadores, muito mais chances. Telecena de Verão. Agora são apenas 28 dias pra você ganhar. Telecena de Verão. Só 28 dias pra você ganhar. No trânsito, nem sempre é possível ter uma segunda chance. Dirija com responsabilidade. Governo Federal. Este é o Joe. E estes, seus novos amigos. Meu nome é Ralph Baratão. E este é o meu sócio, Rodney Baratão. E aí, Joe? Vão fazer de tudo para ajudá-lo em qualquer situação. Mas quando detonam a sua paquera, é declarada a guerra total. Joe e as baratas. Cuidado, Joe, não perca a cabeça. Você pode até achar estranho. Mas este filme é o maior barato. Hoje, logo após o Ratinho, no Cine Espetacular. Oferecimento DPI Interligue. Sempre o mais barato para qualquer país. Banco do Brasil. Seu banco de hoje e sempre. Bandeirante Energia. Botando sua vida pra funcionar também em 2001. Mastercard. O cartão que o Brasil todo aceita. E América Online. Fazendo a internet mais fácil.